Amigos, minhas amigas, diretamente no vídeo, sem eu conversar muito, olha só, mostramos ali uma plantação de abóbora, girimum, aqui pra nós, no sertão do Ceará, chamamos de girimum, temos girimum caboclo, girimum de leite, ok, e aqui ó, vocês vejam, enquanto é novinho assim, se limpa bem todinho, só que quando cresce bastante, enrama muito, não tem como passar mais a enxada, aí cresce um pouquinho de mato. Tô mostrando pra vocês, porque eu postei um vídeo, aqui, eu catando aqui, esses, essas abóboras aqui, em cima tem mamão, mas embaixo é girimum, ok, ó, aí, pode ser que surja alguns comentários, ah, vocês não limpam lá as abóboras, ok, mas eu quero mostrar pra vocês, que aqui ó, já catou uns, essa aqui tá carregando agora, o senhor catou algum, hein, tio? Ó, essa aqui é uma espécie aqui, de girimum aqui, redondinho, ó, aqui ó, ó, eu vou mostrar pra vocês ali, legal, legal, olha só, aqui não cresce muito não, né, tio? Esse tamanho aqui é o maior, né? Dá até com 10 quilos, esse aqui dá com 5, 6 quilos, 8 quilos? 6 quilos, diz o tio que vai até uns 10 quilos, olha, ó, tudo limpinho, gente, aqui ó, ele planta aqui também, gente, aqui ó, Isso aqui é abacaxi, tio? Um pé de abacaxi? Temos aqui, pimenta de cheddar, olha, gente, em pleno sertão, gente, pimenta de cheddar aqui, em pleno sertão, ele consegue fazer aquilo ali, entendeu? Olha só a plantaçãozinha verdinha, ó, aquele planta de tudo, manga, graviola, goiaba, olha só, gente, aqui, vou mostrar aqui o pé de graviola, gente, a graviola, gente, vamos lá, pra medicina, A graviola, gente, segundo os estudos, não é meu, a graviola, ela serve pra combater até as células cancerígenas, segundo os estudos, gente, ok, ó, beleza? Então ela, essa aqui não tem fruto ainda, mas o chá da folha dela, pesquise que vocês vão encontrar o que é que diz o estudo sobre a graviola, muito bom, o chá dela, o chá da folha da graviola diz que é muito bom, aqui ó, a folha aqui é muito legal, maravilha, ó, Essa, gente, incrível que pareça, ó, aqui, ó, é uma terra onde tem muita pedra, mas quando se agoa, dá muita coisa aqui, ó, olha só ali, ó, maravilha Aqui, ó, já tem uma plantaçãozinha novinha aqui de abóbora, girimum, ó, novinha aqui a plantação, aqui, ó, tô com cuidado pra não pisar Aqui nós temos o mamoeiro, gente, carregadinho, ó, maravilha E aqui, gente, em pleno nordeste, mais um pé de graviola, ali, tá ali os pés de manga, gente, muito legal, ó, a plantação E vamos que vamos, né? Pois então, meus amigos, vamos terminando, eu apresento pra vocês também aqui, o chique-chique, gente Chique-chique é o, é um tipo de cacto, né, aqui do nordeste, ok, muito legal, bonito, ó, aqui, ó, isso aqui serve Pra quando tem aquela seca muito grande, e não tem mais nada pro gado comer, ou pra criação, pro bode, pra ovelha Ovelha, não sei, o bode gosta muito Você vem, tira, assa o chique-chique e põe pra o gado Diz que é a melhor ração pra dar leite, segundo o meu primo lá da serra, falou que isso aqui é muito trabalhoso Mas depois de assadinho, dá um leite pra o gado, que é a beleza Um forte abraço, até o próximo vídeo Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Fui!